Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021, a partir de agora o Nilson Araújo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias, você participa aqui junto conosco enviando as suas demandas, os seus pedidos, reclamações aí do seu bairro, da sua rua, pelo nosso WhatsApp que é o 997-824426, tá bom minha gente? Fica à vontade para você participar aqui junto conosco, vai se inscrevendo também aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, vamos que vamos, porque hoje é véspera de Natal! Olha, nós temos aqui uma campanha que foi lançada nas redes sociais por um grupo de amigos, aliás, envolvendo uma garotinha, né? E aí o que aconteceu? Os bombeiros, eles viram essa campanha porque ela fez uma cartinha para o Papai Noel. Nós temos imagens aqui onde o nosso cinegrafista Claudio Mariano acompanhou a entrega de um presente para essa garotinha lá no Jardim Nova Conquista. Veja aí, olha aí, né? É, olha aí, essa campanha é pedir ajuda, né? Inclusive, é para pagar uma cirurgia e medicamentos para uma cachorrinha abandonada, é, lá no, é, Parque Zabane. Mas aí veio a informação de que essa garotinha de 11 anos, ela teria pedido aí, né, um presente. Mas não era um presente qualquer, não. Era um presente do Papai Noel. Uma cartinha de, dessa menininha de 11 anos endereçada ao Papai Noel pedindo essa doação, uma cesta básica. Tá vendo as crianças que, é, pedem brinquedos, mas essa pediu, é, algo diferente. Pediu uma cesta de alimentos, né, uma, uma cartinha simples, né, na carta simples escrita aí, ela pedia esses alimentos. Então, tá aí, ó, o cãozinho lá dos bombeiros, né, foi entregar aí para, para essa garotinha, para a família dela, felicidade para vocês, viu, tá, saúde e é isso aí. São ações sociais como essa que você acaba, é, compartilhando, né, aqui no nosso programa. Tá aí imagens do Claudio Mariano, os bombeiros, né, coisa mais linda, mais bonita. Então, esse é o momento que eles chegam lá na, na casa da, da garotinha, não é isso? É o momento que, aí tá o, o, o sargento Silvio Zamariola, que é entregante, integrante aí do, do corpo de bombeiros, ele chegou nesse momento aí, é, falando do, da cartinha que ela teria escrito aí para o Papai Noel, né. Tá vendo a cartinha na mão dele lá, ó, tá vendo? E aí, é, nessa carta, ela não pedia nada mais do que, é, alimento, né, para passar aí um Natal diferente esse ano. Parabéns à corporação dos bombeiros por esse ato, é, de solidariedade. Bom, agora sim, a campanha da, da cachorrinha, é isso? Olha, essa cachorrinha que foi atropelada, e nós temos aqui, é, a informação de que uma campanha foi realizada na internet. Foram arrecadados 400 reais, mas certamente já tem, é, um valor maior do que isso, não é isso? Então, põe aí a cachorrinha, olha só, que bonitinha, né? Olha aí, um grupo de amigos está fazendo nas redes sociais essa campanha para apagar a cirurgia e medicamentos para uma cachorrinha abandonada que foi atropelada, é, essa semana lá no Parque Olaria, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ela estava, é, ali, deixada, né, foi deixada no meio do mato, é, por vários dias, com fracuras, e aí o protetor Luiz Escobar, conhecido aí pelas ações que realizam em prol a causa animal, é, se comoveu com a situação e pediu para o morador do bairro abrigar e cuidar da cachorrinha. E aí, no dia seguinte, está aí, ó, né, a cirurgia já está sendo aí, né, já encaminhada, já está numa clínica veterinária, é, as doações podem ser feitas através do, do Pix, né, que é alessandromargutti, arroba, hotmail.com, alessandromargutti, Margutti se escreve com dois T, TTI, tá, Margutti, alessandromargutti, arroba, hotmail.com, a gente vai deixar aqui na descrição, os comentários, é, da nossa live, mas está aí, né, essa cachorrinha que está precisando de ajuda, tá, então, parabéns aí a, a todos os envolvidos. Hoje vai ter uma ação lá no Parque Olaria, ou melhor dizer, no Parque, perdão, no Parque Olaria foi a cachorrinha, né, agora, hoje nós vamos ter uma ação lá no Parque do Lago, com vista alegre, é, uma ação de solidariedade, onde, atenção, Santa Bárbara do Oeste, o Papai Noel vai aterrissar aí no Parque Olaria, fazendo doações de brinquedos, vai ter também, é, sacolinha surpresa, vai ter muitos brinquedos aí para criançada, a ação acontece a partir das 5 horas da tarde, então, fique ligado, você que é aí do Parque do Lago, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje, a partir das 5, tá, tem muitos brinquedos para serem doados, distribuídos aí para as crianças aí dessa comunidade, né, e esse ano, é, o projeto lá da comunidade Parque do Lago, recebeu muitas doações, projeto esse que se deu início no ano passado, é, na pandemia, em virtude, é, graças a Deus aí, é, é, dessa família, inclusive, que é a Gabi e a Ketley, né, que elas, elas duas são cunhadas, e elas tiveram essa ideia bacana, através, inclusive, até do Marcelo, que vem dando um apoio muito grande, né, o Marcelo, que trabalha com brinquedos infláveis, né, uma, uma bênção de, de comunidade, de projeto, e hoje, tenho certeza que muitas crianças vão ficar muito felizes quando receber aí o presente do Papai Noel, então, você que é aí do Parque do Lago, Vista Alegre, fiquem ligados, viu, tá certo, a partir das 5 horas da tarde, o Papai Noel, como eu disse, vai aterrissar aí, né, através, vai ter uma gaiola grande, né, uma gaiola, que é aquele carro que, que vai na, na, fazem, faz corridas aí, faz trilhas, né, e vai ser bem bacana, porque eles enfeitaram lá essa gaiola, e vai ser um, um dia muito legal, muito bacana, tá bom? Então, tá aí, dado o recado pra você, eu quero desejar um feliz Natal, feliz, né, Natal com muita alegria, muita felicidade, que você tenha um Natal de paz, um Natal do nascimento do menino Jesus, e nosso programa vai voltar na segunda-feira, se você quiser ao vivo, que aproveite esse momento aí com a sua família, pra nós podermos refletir um pouco mais sobre, é, essa tradição do Natal, e o principal objetivo, aliás, dessa ação que vai ocorrer lá no Parque do Lago hoje, é isso, resgatar essa tradição natalina, né, gente, com muito amor ao próximo, e a gente procurar sempre fazer o bem ao próximo. Santo Feliz Natal, e até segunda-feira. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto